Música Televidente, um Feliz Mente, um Feliz Simão Daki, para ter sintonia, o CBA Essa aqui é o programa favorito de Menta Coffee Notícia, a minha aqui, é o Carlos O apresentador, agora está Lula 21 De anuário 2019 Já estamos chegando A final de uma luna, assim aqui Faltam apenas um par de dias mais, mas eu também Eu também vou pedir, meありがとう E eu estou contento Que nós temos comunicação com outra Menta Para você identificar algo Significar que nós, por aí, nós vamos Aumenta significa que nós não pertencemos a R$ 160 mil, conforme a cifra oficial da União que não a mira 21 de outubro de 2019. Em outubro, não. Muito bem, eu espero que ele tenha sido evidente em anuário. Ou que não a mira ele completamente. Essa é a cifra que diariamente tem R$ 160 mil no mundo. Então, se nós precisamos de uma missão de cumprir com ele, o planeta aqui é seguro como um digno de Corsau. E um digno de Corsau, nós precisamos de cumprir com a nossa missão para permitir a nossa isla prosperar. Então, isso significa que nós precisamos de uma honora consciente, que nós precisamos de cumprir com o que nós precisamos de cumprir com a nossa missão. Então, nós precisamos de cumprir com a nossa missão para permitir a nossa missão. que nós precisamos de cumprir com a nossa missão para a nossa missão. Econômico, financiero, reto de contato poderoso, kreatividade, significa que não é um factor favorável que propõe o que os movimentos. O que é o que os movimentos são? O que é o que os movimentos são? 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 O que os movimentos são, conforme a possibilidade de os movimentos são? Nos movimentos são? As ferramentas, as fronteiras, da região são? Esses são os movimentos são, de forma, e a realidade, é que isso é bonito. O que isso é, claro, é que não existe insuos. E a fazer isso, pelos que nós temos, é orguloso que vai ser bom, é o desse sentido de nossa missão na mundo e seguro que nós somos, e sigamos, por favor, prosperamos. A pessoa com a gente de fiesta, também com a gente de notícia menos favorável, força para cargar o dolor, sentimento e peso, nada não está sucedendo por nada de vida. Agora algo está sucedendo, não tem uma oportunidade para ficar quieto um rato e reflexionar. Essa coisa não está a fazer toda hora, vai ser nosso programa de dia, nossa agenda, mas reflexionar essa coisa não está a fazer. Diariamente, você tem até um par de dias. Então, essa sociedade tem um momento que a sociedade forma, que é esse sitio e seguro também, tem bom aporte na sociedade. para sobreviver a nossa sociedade. A gente vai se lembrar de que a sociedade a gente vai mostrar um pouco de um pouco que a sociedade. A gente vai refletir e segurar uma boa parte da sociedade. Assim, a gente vai ganhar informação. Informação da conhecimento. A conhecimento é aplicar uma boa forma de proceder para evitar que a sociedade não a sociedade mais da forma que a sociedade. A gente vai ter uma coisa nova e segurar uma boa forma de proceder. Mas não é só uma coisa que não vai ser bom. A gente vai ter para reflexionar. A gente vai ter uma planilha de uma maneira que eu desejo o aporte de uma maneira e de outra. A gente vai ter um momento para ficar um rato e analisar e reflexionar com a gente. A gente vai ter uma coisa boa de uma maneira boa. Talvez ela vai ter uma coisa que eu não planeja espontaneamente a sociedade com a sociedade. A gente vai ter uma informação nova. A gente vai ter uma informação nova. A gente vai ter uma boa forma de proceder. A gente vai perfeccionar. A gente vai ter uma coisa boa que a gente vai ter uma coisa boa que é uma pessoa boa para a gente. A gente vai ter uma coisa boa para a gente. O resultado é o número de Jaira. O segundo premio, o terceiro premio, o 24, o 37. O diario é o 775, o segundo premio, o 0844, o terceiro premio, o 963. O terceiro premio, o 7.3. O resultado é o número de Jaira. O cortesia de Lockheed Lottery. O nosso banco está em estudos. O título é o número de Jaira. E o número de Jaira. E a única funerária caminando por terra você quer ir depois que você vai também. A força da 4 e 5, principalmente do dia rafagado forte força 6. A pressão alta do Atlântico está estendendo na mão do Caribe, enquanto você continua a sostenir um patrão de vento moderado bastante forte na nossa área. O mesmo sistema aqui também tem ambiente atmosférico bastante estabil, na parte oriental do Caribe, de maneira que o tempo sem muita atividade continua. A condição da mão está geralmente moderada com altura de 1 e 2 metros, na perspectiva de que jamais se perdi, parcialmente te hopi nublado com boa chance para algo de água cero, o passageiro está aqui também. E ver... El Consolador é a única agência funerária contando um serviço anoche. E ver... Está uma apresentação de El Consolador é a única funerária caminando por terra você quer ir depois que só vai também. Televidente, vota de sintonia de CBA com o programa favorito de Menta Coffee Notícias. Amém aqui, Carlos, bom apresentador, nosso bom bom espaço comercial. E aí E aí E aí